Aê, 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 não tem jeito não, hein? Só mandei na maluca, vivia me xingando Aê, esse é o canal dos fluxos, porra Mas tá suave, cansei dessa fita aí Tô caindo fora agora, não quero mais discutir Porque vou dar um salve nas cadelas Eu tô voltando pro Mandela Que se for da minha ex, eu não quero saber mais dela Vou dar um salve nas chuchuca pra brincar com a caixota delas Vou dar um salve nas cadelas Eu tô voltando pro Mandela Que se for da minha ex, eu não quero saber mais dela Vou dar um salve nas chuchuca pra brincar com a caixota delas Caixota delas, caixota delas As Patrícia gosta da bandidade, a bandidade gosta da Patrícia Fica posada quando tô no baile de copo na mão E se for da minha ex, eu não quero saber mais dela Vou dar um salve na chuteuca pra brincar com a chota delas Com a chota delas Com a chota delas Esse é o DJ Caio mesmo Vou mais procurar Paco cinco estrelas na cidade de São Paulo Mas que mina maluca vivia me xingando Tava falando até que tinha outros planos Mas tá suave, cansei dessa pita aí Tô caindo fora agora, não quero mais discutir o que Vou dar um salve nas cadelas Eu tô voltando pro Mandela Que se for da minha ex eu não quero saber mais dela Vou dar um salve na chuteuca pra brincar com a chota dela Vou dar um salve nas cadelas Eu tô voltando pro Mandela Que se for da minha ex eu não quero saber mais dela Vou dar um salve nas chuteuca pra brincar com a chota delas Caixota delas Caixota delas Caixota delas As Patrícia gosta da bandidade A bandidade gosta da Patrícia Fica poçada quando to no baile de copo na mão E não tem cinco Quem vai pôr com a chuteuca Vou dar um salve na chute, o capa brinca com a caixota delas Caixota delas, caixota delas